Olá, o Redação Regional de hoje está no ar e eu converso com Elisa Montrezol, ela é presidente do Conselho Municipal do Idoso. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, obrigada pelo convite. O Conselho Municipal fica muito contente de poder estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece. Fala para mim qual a função do Conselho Municipal do Idoso. Então, o Conselho Municipal do Idoso é um órgão independente, ele representa esse segmento do idoso de forma autônoma. Então, todo o trabalho que nós desenvolvemos no Conselho, ele é feito junto com a sociedade civil e o poder público. E nós temos, então, mensalmente uma assembleia, onde todas as questões que nos chegam para o Conselho ou que os conselheiros trazem, nós discutimos nessa assembleia para darmos encaminhamento, sempre pensando na melhoria da qualidade de vida do idoso. Sim, e falando em idoso, você foi comemorado, né, dia 1º de outubro, o Dia Internacional do Idoso. Fala um pouquinho para mim sobre essa comemoração. Então, isso é um dia muito importante. A gente não quer que seja apenas o mês de outubro ou o dia 1º de outubro, o único dia para se pensar no idoso. Mas é importante que a gente marque essa data, porque é uma data que, para chamar a atenção da sociedade em geral, sobre a problemática do idoso ainda no nosso país. Nós temos muitas necessidades. O idoso ainda, ele é visto como um cidadão de, enfim, de menos categoria, quer dizer, de uma categoria menor. O que não é verdade. Santos tem 20% da sua população é idosa. Então, nós temos que estar buscando políticas adequadas para o atendimento das necessidades da pessoa idosa. Então, marcar esse dia do idoso é no sentido de discutirmos a questão do envelhecimento. Então, por exemplo, as pessoas que têm 16, que têm 30 anos, pensam, Ah, eu não quero saber, eu sou muito nova. É demorar ainda. É demorar para chegar meu dia. E o Dia Internacional do Idoso é justamente para que todos nós, idosos, não idosos, o poder público, a sociedade civil organizada, enfim, todo mundo comece a pensar sobre o processo de envelhecimento. Sim. E recentemente a gente acompanhou um caso de uma senhora que foi maltratada no ônibus em São Vicente. Vocês no Conselho recebem muitas denúncias desse tipo? Sim. O Conselho, então, ou através, ou nas nossas AGOs, ou através do telefone, né, que o Conselho tem um canal aberto com a comunidade em geral, nós recebemos várias denúncias, né. Essa, por exemplo, é uma denúncia muito séria. A gente ficou muito mobilizado, discutimos isso na nossa Assembleia Geral. Os conselheiros ficaram bastante sensibilizados e nós, inclusive, fizemos uma carta, né, solicitando que os órgãos competentes se preocupem com essa questão. Com certeza. Para que esse tipo de atitude não aconteça mais. A gente quer reforçar que, na verdade, a população brasileira, e vamos falar de Santos, mas a população em Santos, ela começa a entender que os direitos do idoso é uma conquista. E não é uma conquista só para o idoso, é uma conquista da sociedade, né. Então, há muitas pessoas que já estão imbuídos do respeito ao direito do idoso, mas ainda há muito a que se fazer. Então, volto a dizer, o Dia Internacional do Idoso, o Dia do Idoso, precisa ser muito comemorado, precisa ser muito discutido, precisa ser conversado nas famílias, sabe. Não é só pensar o dia do idoso para fora do que você está vivendo lá no seu cotidiano. A ideia é que as famílias comecem a olhar os seus idosos. Será que você já olhou o seu idoso hoje? Será que você já sorriu para o idoso hoje? Você perguntou o que ele quer, né, ou você pensa que, ah, o idoso é uma criança. O idoso não é criança. Elisa, muito obrigada por enquanto, mas daqui a pouco a gente volta à entrevista, porque agora chegou o momento das notícias do dia. Neste domingo, milhares de eleitores de todo o país foram às urnas a ajudar a escrever mais um capítulo importante da nossa história. Dilma Rousseff, do PT, e Aécio Neves, do PSDB, vão disputar o segundo turno. Geraldo Alckmin foi reeleito governador do Estado. E José Serra ocupará a vaga no Senado. A Santa Cecília TV acompanhou o dia de votação na Baixada Santista. A festa democrática começou cedo, às oito da manhã. A Santa Cecília TV acompanhou ao vivo a movimentação num dos maiores colégios eleitorais de Santos, a Unisanta. Por lá, passaram eleitores que, mesmo não tendo mais a obrigatoriedade de votar, fizeram questão de participar da escolha dos nossos governantes. Tenho meus netos, meus bisnetos, acho que vou ter tataraneto, vou ver, né? Mas eu queria um Brasil melhor para eles, né? Porque como está, está meio difícil, né? Para mim, pelo menos, está sendo meio difícil. E gente que, pela primeira vez, encarou o compromisso com seriedade e consciência. Propostas boas, assim, quanto a educação, transporte, segurança, saúde, são as coisas, assim, mais importantes que eu acho que todo candidato deveria investir. Uma velha prática destoou da festa democrática. Candidatos ainda insistem em fazer propaganda sujando as ruas. Mas, este ano, a fiscalização foi mais intensa. Em Santos, a Guarda Municipal apreendeu grande quantidade de material de propaganda irregular. Para a Assembleia Legislativa, foram eleitos Caio França, do PSB, Cássio Navarro, PMDB e Paulo Correa Júnior, do PEN. Já na Câmara, irão representar a Baixada Santista, João Paulo Papa, do PSDB, Beto Mansur, do PRB e Marcelo Escoassone, também PRB. A lista completa dos deputados federais e estaduais eleitos, você confere no Santa Portal. Elisa, qual a sua expectativa em relação às políticas públicas voltadas ao idoso, né? Principalmente por esses candidatos eleitos aqui na região. Então, nós temos uma expectativa muito grande, né? Principalmente em relação à aposentadoria. O que essas pessoas, né? Que agora estão no legislativo, vão fazer para nos ajudar nessa luta que nós temos, que ela é muito séria e que nós precisamos de muito apoio para que a dignidade da pessoa idosa no período de aposentadoria seja respeitada, né? Então, essa é uma expectativa. A outra grande expectativa nossa também é em relação à habitação. Quer dizer, há que se pensar melhor a cidade, né? E como nós vamos acolher tantos idosos numa condição de vida adequada, né? Então, acho que, enfim, acho que essas, eu diria, nesse momento, que são duas grandes questões que estão aí na pauta e que nós vamos precisar muito do legislativo para que ele se preocupe com a questão do idoso. Porque na nossa visão, quando a gente fala quem é esse idoso hoje em Santos, nós temos várias formas de ser idoso na cidade de Santos, né? Então, nós temos que pensar, o legislativo, ele tem que nos ajudar como a cidade de Santos vai poder oferecer uma vida de verdade digna para as pessoas que escolhem ou que moram já em Santos há muito tempo. Com certeza. E quem quiser fazer parte do Conselho Municipal do Idoso aqui de Santos, o que deve fazer? Olha, é só comparecer, nós temos a GO, uma vez, a GO é a Assembleia Geral Ordinária, ela acontece uma vez no mês, as terças-feiras, as segundas terças-feiras de cada mês, portanto, a próxima será no dia 14 de outubro, das nove ao meio-dia, A pessoa pode ir nessas assembleias, toda a população está convidada e, além disso, pode vir participar através da sua entidade. Então, se você faz parte de alguma entidade que trabalha com idoso e que ainda não tem inscrição no Conselho Municipal do Idoso, é importante que você se inscreva. O endereço do Conselho é Rua Rei Alberto I, número 119, na Ponta da Praia, e o telefone 3261-5129. Tá ótimo, não tem como não achar. Não tem como não achar. Então, tá bom, muito obrigada pela sua participação aqui, parabéns pelo seu trabalho, Elisa. Muito obrigada. Convidamos a todos, jovens, pessoas em processo de envelhecimento e idosos a participarem do Conselho. Com certeza, muito obrigada. Obrigada pela participação. A Redação Regional de hoje fica por aqui, mas amanhã eu volto e espero você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho